Olá, eu sou o Gavroche e venho falar um pouco mais para vocês sobre a Epson TX400. Essa é uma multifuncional jato de tinta que imprime documentos e fotos, faz fotocópias e escaneia, e tudo isso em preto e branco ou em cores. O seu visual é todo preto, com a tampa em acabamento Black Piano. Não é um equipamento compacto, mas a sua versatilidade faz com que a TX400 seja um equipamento interessante para residências e pequenos escritórios. Para residências porque é fácil de operar, e para escritórios porque é rápida e com cartuchos razoavelmente econômicos, já que eles são independentes e não possuem cabeça de impressão, eles são apenas compartimentos de tinta mesmo. As fotos, aliás, podem ser impressas tanto pelo computador quanto pelo seu leitor de cartões e entrada USB. O único ponto negativo nesse quesito é que a entrada da porta USB é muito profunda, o que impossibilita a utilização de pendrives que tenham um corpo um pouco maior. Essa entrada, na verdade, acaba mais focada para a utilização de cabos de câmera fotográfica com sistema Pic2Bridge. Pelos cartões de memória, você consegue imprimir até sem o computador, já que a TX400 vem com um display de 2.5 polegadas. Só não espere velocidade para impressão de fotografias em alta qualidade. Uma foto 10x15 leva cerca de uns 3 a 4 minutos. No modo rascunho, isso cai para uns 30 segundos, mas a qualidade fica bem pior. Outra dica essencial para conseguir boas fotografias é utilizar papel fotográfico. Não adianta querer imprimir em papel sulfite porque o papel fica encharcado e borrado. No papel fotográfico, a tinta Durabright tem secagem instantânea e é a prova de água e luz. Para impressão de textos e outros documentos, a TX400 imprime 34 páginas por minuto, tanto em preto e branco quanto em cores. Enfim, o resumo dessa impressora é que apesar de um pouco barulhenta, ela é rápida e seu custo de impressão é um dos mais baixos do mercado, já que o custo de cada cartucho gira em torno de uns 20 a 25 reais. Segundo a Epson, um conjunto de cartuchos imprime cerca de 250 páginas, mas leve em consideração que o consumo para impressão de fotos é bem maior. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site.